E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vou passar hoje a escala de Lá menor nas botoneiras do acordeon. Inclusive, vou explicar isso aí bem de perto, porque nessa escala existe uma alteração na digitação. Vamos ver isso aí, então, bem de perto. Aqui nós temos as nossas botoneiras. Vamos eliminar os acordes maiores, menores e com sétima. Vamos dividir as fundamentais e os contrabaixos numa segunda coluna abaixo, onde nós vamos codificar a digitação a ser usada na escala de Lá menor. Então, vamos ter na escala de Lá menor a tônica Lá, depois Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Bom, este Sol aqui é muito importante vocês perceberem que trata-se do Sol sustenido. Aqui vai haver uma modificação na escala, que vamos ver logo a seguir. Então, para fazermos a escala de Lá menor, vamos começar com o dedo 2 no Lá, 4 Si, 5 Dó, 2 Ré, Mi, dedo 4, Fá, dedo 5 e Sol, dedo 2. Vocês, observem que nós começamos a escala com o dedo 2 e este Sol sustenido, nós vamos tocar com o dedo 2 para reservarmos o dedo 3 para a oitava, ou seja, para concluirmos a escala. Vejam que eu expliquei anteriormente que nos baixos não existe oitava. Essa nota é a oitava, mas na prática ela é a mesma nota nos baixos. Então, observem uma coisa importante, pessoal. Na escala de Lá menor, começamos a escala com o dedo 2 e depois, para concluir, vamos usar o dedo 3, já que o dedo 2 estará sendo usado no Sol sustenido. Para recomeçarmos a escala, voltamos a usar o dedo 2. Vamos ver agora a explicação prática disso aí. Na escala de Lá menor, nós vamos começar com o dedo 2 embaixo do Mi da ranhura. Depois vamos tocar com o dedo 4, depois o Dó no furinho da marcação com o dedo 5, Ré com o dedo 2, Mi que está à frente do Dó no furinho com o dedo 4, Fá embaixo. Sol sustenido, que está na frente da ranhura do Mi, e para concluirmos, vamos tocar com o Lá com o dedo 3. Observem que aqui nós começamos a escala de Lá menor com o dedo 2. Mas para concluirmos, nós vamos tocar com o dedo 3, pois este Sol sustenido estará sendo pressionado com o dedo 2. Então, tocamos com o dedo 3. Para reiniciarmos a escala, voltamos a tocar ela com o dedo 2. Por hoje era isso, pessoal. Treinem com calma, não tenham pressa e memorizem bem a sequência dessas notas na escala de Lá menor. Eu tenho um vídeo interessantíssimo que mostra como, a partir da escala de Dó maior, fazer todas as escalas com a mesma digitação. E isso se aplica também para a escala de Lá menor. Assistam a seguir os meus cursos de acordeon e material didático à disposição para aquisição dos interessados. Para tanto, basta entrar em contato pelo meu WhatsApp, aqui embaixo, que eu vou remeter para vocês todas as informações, inclusive os valores desses cursos. E não se esqueçam de se inscreverem no canal, isso é muito importante. Compartilhem com os amigos e mandem suas sugestões, inclusive de vídeos que eu possa vir a fazer. Até a próxima! Amém! Amém! Amém!